Então, a pergunta de hoje é muito direta, muito simples, mas é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram no sim. João Batista era Elias? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 3, verso 1, que diz Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. João Batista era Elias? Não! Um era encarnação do outro? Não! Já vi espíritas usando esses dois personagens bíblicos para dizer que encarnação existe. Existe encadernação, mas não existe encarnação. O que é então que acontece aqui? São dois personagens bíblicos parecidos, que vieram sendo usados por Deus de forma similar, de forma parecida. O poder do Espírito Santo na vida de Elias, Deus agia através dele de uma forma parecida com o que agia por João. Só isso. Os dois eram meio visual de mendigo, os dois tinham uma mensagem muito punk, muito dura, os dois condenavam o pecado dos dirigentes políticos de suas épocas, os dois eram profetas que apontavam o caminho de Jeová, os dois eram pessoas muito íntimas de Deus, os dois foram, assim, os maiores profetas que já existiam. Fala em profeta no Novo Testamento, Elias. Fala no Novo, o maior profeta que já viveu, o João. Então, eu preciso que você entenda isso, é a mesma unção. Assim como hoje, a gente vê dois, três pastores que Deus usa às vezes na mesma área, a área de cura. Aí tem lá dois, três pastores que o Espírito de Deus usa eles de forma semelhante. Outros, usa na área de jovens. Aí tem lá três, quatro, cinco, dez, cinco mil líderes que Deus usa mais naquela área. Ninguém tem que ter inveja do ministério de ninguém. Vai ter João Batista, mas vai ter Paulo, mas vai ter Pedro, mas vai ter Tomé. Então, a graça de Deus se manifesta de várias formas diferentes. Ninguém tem que ser ninguém. Ninguém fala, ah, eu tenho que cantar igual na Paula. Ah, não, eu quero fazer show igual o Tales. Ah, eu quero curar igual o Valdemiro. Ah, eu quero pregar. Não, 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 não. Deixa o Espírito de Deus se manifestar na sua vida como ele quer. É para um fim proveitoso. Então, João nada mais era do que o Elias do Novo Testamento, porque a graça de Deus na vida de João se manifestava dessa forma. Mas João era João, Elias era Elias, um não era a encarnação do outro. Assim como hoje, Deus usa vários dos seus servos de uma forma parecida. Manda para mim as suas perguntas. Eu quero sempre tentar responder aqui à luz da palavra do Senhor.